Oi pessoal, vamos colocar hoje um videozinho de uma pizza napolitana convencional porém eu vou fazer com tomate cereja amarelo ele vai dar uma coloração diferenciada vamos pôr uns tomatinhos cereja vermelhinhos pra dar cor nessa pizza vamos acompanhar aqui tem aqui uma pizza, uma massa de 72 horas de hidratação ela é uma massa de 72 horas de maturação, 70% de hidratação uma massa bastante maleável massinha, vamos trabalhar aqui na bancada fazer uma massinha bonitinha aqui hoje olha que belezurinha sempre lembrando que essa massa, por ter uma hidratação alta, ela costuma agarrar na pá então a gente dá uma batadinha no fundo tomatinho cereja amarelo, olha que beleza de cor dá uma diferenciada agora, dá uma diferenciada e nós vamos espalhando aqui, olha bonita cor agora nós vamos fazer assim, eu vou colocar mussarela mussarela eu vou colocar uns pedacinhos de provolone pra melhorar aqui, a dinâmica da... e vamos trabalhar com os tomatinhos cereja, olha aí ó tomatinho cereja, vamos começar já a dar cor na... já da corzinha no... nessa pizza faltou um verdinho aqui hein, então vamos lá vamos jogar aqui um manjericãozinho bem bonitinho, bem bonitinho e agora um dirudolio um azeitinho de boa qualidade e vamos sambar na pá, ó sambou na pá, forno já no jeito vamos lá, pra dentro vamos pra dentro vamos esperar ver o que que vai dar nós esperamos aí que uma massa dessa que tem uma hidratação de setenta por cento é a farinha moída da Giovanna W310 e setenta e duas horas de maturação então tem umas bordas aí que... que façam jus a tudo isso, né ó, já pode ver que o cantinho de cá onde tá próximo ao fogo já a borda já começa a subir, ó tá, começa a subir a borda a hora que selar o fundo que selar o fundo da pizza eu vou fazer o giro então eu espero pelo menos vinte segundos aí a fim de que eu consiga dar um giro da massa, ó já consigo já consigo dar o primeiro giro, ó lá o primeiro giro já começa aí a aparecer as pintinhas de leopardo já começa a subir a borda então quando a borda sobe, que né, tá subindo, né nós costumamos chamar de uma borda canoto é uma borda que é um fornecione canoto que assemelha-se àqueles barcos inflados e apreciamos bem isso, viu ó o forninho é um forninho diferenciado esse aqui foi o primeiro forno que eu fiz, né já tô no já tô no sexto forno de confecção própria e atende as necessidades dessa natureza, né eu vou dar o giro e vou medir a temperatura lá no fundo pra se ver olha a temperatura ali, ó olha, ó bate 470 no lastro, né é uma excelente temperatura pra se fazer pra você conseguir isso dentro de um ambiente doméstico é algo é algo impressionante eu tô bastante satisfeito quem gosta de trabalhar gosta de fornear gosta de tá com a família junto então isso é impressionante você ter essa condição dentro da sua casa, né sem precisar ter um forno além aí sem precisar de ter uma situação diferente vamos lá vamos ver aí uma pizzinha já no jeito uns manjericões aqui basílico fresco vamos colocar mais um girosinho de óleo isso aí vamos ver como é que tá o nosso canuto eu vou dar a parte de uma estorradinha, viu eu vou dar a parte de uma estorradinha encosta ver se a gente consegue pegar a crocância o som, ó então a gente consegue a crocância externa com a maciez interna de uma boa estrutura de massa, ó então você tem todo o aerado você tem toda a rede de glúten desenvolvida e é uma massa super leve então temos aí no YouTube aí no canal nós temos como fazer a massa nós temos como fazer como desenvolver a importância da farinha da fermentação então sigam aí falou e vamos até o próximo vídeo tá bom uma boa noite pra vocês é isso Obrigado.